Se o Capitão América tivesse assistido o crossover das séries da DC Comics, a cabeça dele provavelmente ia explodir de tanta referência que teve. E eu vou mostrar todas que eu encontrei pra você. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Eu Sou Um Série Sexual. Eu sou o Luke Smith e hoje eu vou mostrar pra vocês as referências que eu encontrei durante o crossover das séries da DC Comics, que ocorreu começando na série da Supergirl, depois passou em Flash, depois em Arrow e por último em Legends of Tomorrow, terminando o maior crossover da história que envolveu quatro séries. E como não poderia deixar de ser, teve muitas referências durante esses quatro episódios. E o primeiro deles eu acho que foi o que mais chamou a atenção, principalmente pra quem acompanhava os desenhos da Liga da Justiça ou dos Super Amigos, foi o Hall da Justiça, que apareceu lá no desenho dos Super Amigos, onde eles se encontravam, que era o Batman, a Mulher Maravilha, o Superman. E no crossover apareceu o Hall da Justiça igualzinho, idêntico nos mínimos detalhes, pelo menos da parte de fora, que foi onde toda a equipe se reuniu pra poder combater os vilões do crossover, que eram os dominadores, que eram aliens, que estavam tentando acabar com os meta-humanos. Uma outra referência muito legal que quem assistiu Guerra Civil provavelmente percebeu... Além disso, eles começaram a dar alguns adjetivos, alguns elogios pra Supergirl. Inclusive, essas eram as falas que tinham na abertura do desenho do Superman na primeira edição. Uma outra coisa que remete à origem do Superman, foi que pela primeira vez, o Barry e o Sisko disseram de onde a Supergirl é, de que terra que ela é, de que universo que ela é. Ela é da Terra 38. Pra quem não sabe, o personagem Superman foi criado em 1938. Foi uma referência à criação do personagem Superman. Que provavelmente não por coincidência, foi a mesma época da criação do Batman, que foi em 1939. E essa referência pode ser mais um indício de que talvez, em algum futuro, a gente consiga ver o personagem Batman na série da Supergirl. Quem acompanha a série viu que um episódio antes do crossover, no episódio 7, ela tava comentando que o primo dela trabalhava com um vigilante, que tinha vários apetrechos e que não deu muito certo. Provavelmente ela tava falando do Batman. E essa alusão da Terra 38, da criação do Superman e do Batman, também pode ser mais um indício de que a gente pode ver o Cavaleiro das Trevas num futuro aí na série da Supergirl. Uma outra referência muito bacana, mas que não ficou muito clara, é a Laura Washington, que apareceu na série, que ela estava se melhorando fisicamente pra ficar com uma super força e tudo mais, e ela se transformou em uma ciborgue. Então ela era uma mulher ciborgue que começou a atacar o pessoal, porque ela tava com uma tecnologia toda avançada e etc. E na história da Mulher Maravilha, ela tem uma vilã chamada Letônia, que é muito parecida com a Laura Washington, que ela também é uma mulher ciborgue. Então não ficou nada claro, mas pode ser que seja a Letônia, pode ser que ela volte aí mais pra frente como uma vilã desse meio, desse universo aí. Já na terceira parte do crossover, que é lá na série do Arrow, quando eles estavam em transe, o Oliver tava imaginando toda a vida dele, teoricamente perfeita. Como seria a vida dele e de todos os outros que foram capturados pelos dominadores, como teria sido a vida de todo mundo se o Oliver não tivesse entrado naquele barco que naufragou. A mãe dele e o pai dele ainda estaria vivo, estaria todo mundo vivo ainda. E ele estaria se casando com a Laurel Lance, que é a nossa canário negro, a segunda canário negro da série. E quando mostra ele a primeira vez com a Laurel, na imaginação dele, enquanto ele tá em transe, ele tá chegando numa corrida e começa a conversar com ela, e pede ela em casamento e tudo mais. E ela já tinha aceitado, já tava até com a aliança de noivado, inclusive era o dia do casamento deles. E todas essas cenas, essas falas, são muito parecidas com o que aconteceu com a Felicity. Além disso, todo esse transe que o Oliver passou e todo mundo junto com ele, foi muito parecido com a história do Superman, porque teve um momento que uma planta alienígena ficou grudada no corpo dele e deixou ele em transe, vivendo uma vida perfeita na cabeça dele, tudo na imaginação. E aí ele começou a imaginar como teria sido a vida dele se Krypton não tivesse explodido. Na cabeça dele, enquanto ele tá em transe, a vida dele é perfeita. Ele tá vivendo a vida que ele viveria se o planeta dele não tivesse explodido. E o nome da edição desse desenho é o Homem que Tinha Tudo, que é o do Superman. E foi mais ou menos a mesma coisa que aconteceu com o Oliver Queen, com o Arrow. Ele tinha tudo na imaginação dele, e foi bem difícil pra ele conseguir voltar à realidade e deixar tudo aquilo pra trás. E pra quem acompanha a série da Supergirl, sabe que isso também já aconteceu com ela, com essa mesma planta, que atacou o Superman. Ela também começou a imaginar a vida dela em Krypton, como se o planeta dela não tivesse explodido. Uma outra coisa que eu esqueci de citar... E isso foi uma referência a atuar um série do ator que fazia o Tommy Merlin, que agora tá atuando na série Chicago Mad. E já no episódio de Legends of Tomorrow, a gente teve mais referências ainda, uma enxurrada de referências, e referências muito mais claras. Como, por exemplo, quando eles viajaram no tempo, de volta pro 1950, pra tentar falar com os dominadores, o Sisko queria sair da nave. O Sisko ia feliz, tipo, porque eles viajaram junto com as lendas. E eles queriam sair pra poder participar de toda a ação. E não deixaram ele sair, falaram que eles dois tinham que ficar na nave. Enquanto o Sisko tava lá no Cavaleiro do Tempo, que é a nave, né, o nome da nave que eles usam pra viajar no tempo, ele citou a série do Stranger Things. E em um outro momento, ele citou o filme da Princesa Prometida. Então foram duas referências aí que o Sisko fez e que ele costuma fazer. E quem assiste a série do Flash tá acostumado com isso. Além disso, logo depois da viagem no tempo deles, o Rey avisou que eles poderiam ter alguns enjôos, alguns vômitos e algumas desorientações na fala. Eles poderiam começar a falar tudo enrolado. Tanto é que logo depois, a Felicity começou a vomitar muito depois da viagem no tempo. E quando ela tentou conversar, ela começou a falar toda enrolada. E aí passou uma coisa despercebida pra quem não é fã de Star Trek. Na última fala que ela falou tudo enrolado, ela disse uma fala do segundo episódio da quinta temporada de Star Trek. Se liga o que eles falam em Star Trek. E aí agora compara com o que a Felicity falou. Então aí foi uma referência a Star Trek. E só quem é fã, só quem assistiu Star Trek, provavelmente percebeu essa referência. Teve também quando eles finalmente foram lutar contra os dominadores, contra os aliens, que eles estavam lá no telhado de algum prédio. Quando eles estavam correndo contra os dominadores para lutarem, para finalmente começar a batalha. Essa cena lembrou muito um famoso filme da concorrente Marvel. Já no final do episódio, depois que já tinha tudo acontecido, que tava todo mundo indo, cada um de volta pra sua série. O Ray Palmer estava conversando com a Felicity. E aí quando a Supergirl chegou, começou a conversar com eles. Depois que ela saiu da conversa, o Ray Palmer disse o seguinte. E pra quem não sabe, o ator que faz o Ray Palmer, que é o Brandon, ele já interpretou o Superman em um dos filmes do Superman. E foi por isso que ele fez essa referência que parecia com a prima dele. E pra fechar, essa avalanche de referências que teve no crossover, no finalzinho quando a Supergirl tava conversando com o Barry, com o Oliver, olha o que a Supergirl falou pro Barry e pro Oliver sobre o que ela pensa deles. E eu acho que eu já vi esse adjetivo em algum lugar. Então é isso. Essas foram as referências que eu encontrei durante os quatro episódios do crossover da DC Comics. Se você encontrou mais alguma referência que eu não citei aqui no vídeo, deixa aqui nos comentários, aqui embaixo, pra gente também ficar sabendo do maior número de detalhes possível, pra gente aproveitar ainda mais tudo que aconteceu nesse crossover histórico entre as quatro séries da DC Comics. Espero que tenham gostado desse vídeo, tenham gostado das referências que eu encontrei. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um gostei aqui embaixo, de se inscrever lá no canal também. Aproveita e você que ainda não tá inscrito também no canal Daily Series lá do Telegram, se inscreve, arroba Daily Series, pra você poder ficar por dentro de tudo que acontece nas suas séries e nos seus filmes favoritos. É um canal muito bacana, com muita informação boa. Então vai lá e se inscreve no canal, arroba Daily Series no Telegram. Me segue lá também no Snap e no Insta, que eu coloco algumas informações do canal lá de vez em quando. E curte também a fanpage, que tem o mesmo nome do canal, o link tá aqui embaixo. Obrigado por ter assistido mais esse vídeo até o final e valeu! E até o final e valeu!